E aí pessoal, hoje eu tenho aqui dois encadernados, diferente um pouquinho, mas mais ou menos assuntos similares, um é da Salvat, do Tom Britânia, mundo distorcido, do Alan Moore e do Alan Davis, e o outro aqui é da Panini, do Chris Claremont e do Alan Davis, tá? E esse daqui você encontra nessa versão aqui da Panini, de capa cartonada, tá? Sendo que o da Panini, ele tem umas, aqui ele compila só as histórias do Alan Moore, do período do Alan Moore, e tem uma saga que começou por um outro autor, né? Aqui, que no da Panini tem, tá? Aqui no da Salvat eles botam um resumo, tá? Do que aconteceu anteriormente, tá? E começam a partir, a história já meio que já tinha reiniciado, tá? E eles começam a partir do Alan Moore, tá? O próprio Alan Moore também faz um meio que resuminho aqui durante a história. Tá? As duas são desenhadas pelo Alan Davis, tá? As capas são bem legais, o Alan Davis é um desenhista muito bom. Tá? E aqui, o Capitão Britânia enfrenta uma série de desafios, sendo que... O Alan Davis tá desenhando muito nessa saga aqui. O Alan Moore também é uma saga bem doida, como várias coisas que o Alan Moore costuma escrever, né? É... Uma parada interessante desse personagem, né? É que ele tem uma super força, ele tem, ele voa, ele é rico, então ele tem uma mistura de vários personagens, meio que ele junto um pouco de Superman, um pouco de Batman e tal. Mas ele é cheio de efeitos, ele bebe pra caraca, tá? Você pode ver aqui. É... E fica bêbado. E ele acaba sendo um cara meio, de certa maneira, comum, o que torna um pouco diferente o estilo dele, comparado com outros personagens. Tá? Aqui atrás sempre tem a literatura sugerida, né? Da Salvat. Temos aqui alguns extras de esboços, algumas capas, tá? É... Essa parte do Capitão Britânia, dessa saga e tal, foi uma estratégia da Marvel de... de tentar conseguir mais... mais leitores na... na Inglaterra. Então eles publicaram essas histórias com o escritor inglês, né? Pra tentar aumentar o número de leituras, tá? Aqui atrás tem um pouco falando sobre o Alamu, né? Explicando um pouco sobre ele, sobre a gama enorme de trabalhos que ele já fez. Tá? É... Temos aqui um pouco sobre o Capitão Britânia, que é interessante pra você conhecer esse personagem. Tá? E é... E aqui vamos aqui no Panini. O Panini, ele mostra o início do... desse grupo aqui, o Excalibur. É... A Kit Priot, o Noturno, tinha acabado de sair dos X-Men e tinha acontecido um problema com os X-Men. Né? O Capitão Britânia tava meio... perdido, desolado e tudo mais. E eles se juntam. Aqui aparecem vários vilões do Capitão Britânia. Tá? O Alan Davis também tá desenhando muito bem nessa edição. O argumento é do Chris Claremont, também que é um grande autor, né? das melhores sábias do X-Men. Tem um... É... Além... Aqui, no caso, a Kit Pride é uma das personagens principais. Tá? Você tem um pouco do Noturno também. O Capitão Britânia já acaba virando mais podivante. Ele não fica como principal nessas histórias. Tá? E continua sendo cheio de defeitos. Continua... É... Ele é um herói que apanha muito. Você vai ver, muitas das vezes, assim, vem ele e, às vezes, ele vai por impulso, né? Você acha, tipo, o cara todo altivo, todo forte e tal. Cheio de poderes e acaba que ele leva a surto. E acaba que, muitas vezes, os outros heróis acabam resolvendo as histórias. Tá? Essa encadernada é bem legalzinha, né? Tem... Tem histórias interessantes. Acredito que deva ter continuação. Porque, apesar dele fechar meio que um... Um... Um arco de histórias, ele dá várias... Ao longo das histórias, tem várias puxadas pra... Pra serem trabalhadas no futuro. Tá? Uma coisa que faltou um pouco nele... É... Um pouco de extras, né? Ele só tem esse pequeno texto aqui no fundo. Pode ter um pouco mais de extras. Ele tem uma galeria de capas interessante aqui, bem grande. Capas alternativas, inclusive. Capas bem bonitas. Tá? Esse encadernado, ele... Saiu por R$21,90 na época. Tá? E o Capitão Britânia foi, acho que, se me engano, R$32,00 na Salvat. Na época. Agora ele aumentou um pouquinho a Salvat. O Capitão Britânia foi um pouco mais barato, talvez. Mas o Excalibur, se você procurar em... Em 7, você encontra um pouco mais barato, talvez. Tá? Ele faltou um pouquinho de texto no início também. Poderia ter acrescentado alguma coisa. Apesar dele ter um trabalho bem interessante. Eu acho que poderia ter um resumo, que nem o da Salvat, que você colocou um resumo aqui na frente. Aí lá. Faltou as histórias iniciais, mas eles acrescentaram um resumo. Né? Pra você situar na história até o momento. Acho que o do Excalibur poderia ter isso também. Mas, tirando isso, é um... A capa bem legal. O cartonado tá bem... Bem bonito, né? Os desenhos são bem interessantes. E tá aí a dica. Falou então, pessoal. Se inscreva no canal. E, se possível, curta aí.